Com a proximidade da maior festa de agronegócios do estado, a Expo Acre 2014, a comissão organizadora do evento aproveitou para dar recomendações aos pais, baseada nas normas apontadas pelo juiz da segunda vara da infância e da juventude, Romário Divino. Então a ideia é que nessa central a gente já resolvou tudo aqui. A recomendação do juizado da infância e da juventude, conforme o doutor Romário já baixou portaria, ela autoriza que menores de até 14 anos permaneçam no parque nos dias que não tem shows musicais, até uma hora da manhã. Ainda segundo a comissão organizadora, aqueles que não cumprirem as normas terão de pagar entre 2 e 20 salários mínimos ou ainda ficarem em reclusão. Um local de grande movimento nas vias de acesso ao parque, então a gente pede, se puder, botar uma pulseirinha com a identificação da criança, com um telefone para contato, facilita bastante o trabalho de todos os agentes da infância e da juventude que estarão aqui trabalhando durante as nove noites, assim como o Ministério Público, o PROCON. Em 2014, as principais atrações da Expo Acre são o sertanejo Cristiano Araújo, a banda Aviões do Forró e o gospel Fernandinho. Neste ano, a cavalgada não será no sábado, dia 26, mas no domingo, dia 27 de julho. Obrigado.